Depois de te ver e te conhecer fiquei tipo uau Não és a mesma miúda que eu vi lá no meu quintal Hoje tu tens mais broca, com batom na boca Perfume boy fly, mas isso não importa Sou diva, diz-me só teu nome Fala com meu brother, deixa o number do teu fone Nós os dois alano, desligo o teu fone Vou lamber tua pum, tipo as meu danão O que eles falam não importa Vou abrir a tua perna, tipo a porta Falam que és armada, tipo a escota Mas a minha jogada não suportas Só que eu te esqueceste que eu sou player Like a spadermentas na minha teia Tuas amigas falam sou a uera Mas no fundo é só uma brincadeira Só uma brincadeira Mas não brinca comigo Quero algo mais além contigo Muitos sentimentos eu não sou fingido Valorizo, eu quero estar contigo Meu sumame antigo Quero algo mais além contigo Muitos sentimentos eu não sou fingido Valorizo, eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Dólar Assim Princesa Diana, dona do meu coração Quero estar contigo mesmo quando tu disseres não As canis rebando e torto quando estás na zona Me mantas de curva, tantas fritas Tipo maratona Toda convencida, gata da tuga agressiva Fico sem jeito com esse ar de fingida Quero capotar nesse teu corpo noite e dia Rego a flor, depois é que como a melas Só que tu esqueces de que eu sou pleia Like a spader mental na minha teia Tuas amigas falam, sou a uera Mas no fundo é só uma brincadeira Só uma brincadeira Mas não brinca comigo Quero algo mais além contigo Muitos sentimentos eu não sou fingido Valorizo, eu quero estar contigo Meu sumame antigo Quero algo mais além contigo Muitos sentimentos eu não sou fingido Valorizo, eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Valorizo, eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Valorizo, eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Se inscreva no canal